Seja muito bem-vindo ao Efeito Colateral. No meu último vídeo, eu propus um exercício, um amigo, e um pessoal ficou meio bravinho, e isso me motivou a gravar esse áudio e detalhar um pouquinho melhor esse assunto. Pra quem me acompanha há algum tempo, já deve ter percebido que, independentemente do tema dos vídeos, os assuntos sempre culminam em algo voltado à tolerância e antifanatismo. E nesse caso não foi diferente. O exercício consistia em uma pessoa que tem determinadas convicções. Neste caso foi descrença religiosa, mas podia ser aplicado a quaisquer convicções ou ideologias. Bom, voltando. O exercício consistia em uma pessoa reavaliar suas convicções, procurando os pontos fracos e negativos dessa forma de pensar, e, posteriormente, buscar pontos positivos no arcabouço de ideias e crenças de que essa pessoa discorda. Apenas isso. Buscar os pontos negativos daquilo que você acredita, e buscar os pontos positivos daquilo que você discorda ou desacredita. Então, pra exemplificar, se por acaso você é um progressista, avaliar o que pode não ser legal nas ideias progressistas, enquanto busca pontos positivos no conservadorismo, ou se você é criacionista, em quais pontos você pode estar errado, e o que você pode aprender com o evolucionismo, e ainda, sei lá, se por exemplo você é um positivista, pensar sobre todos os aspectos daquilo que a ciência não pode explicar. Seria interessante. E essa minha sugestão de ponderação, não tenho interesse de fazer ninguém mudar de opinião, mas sim de flexibilizar as ideias, tornando-as menos rígidas, e com isso aumentar nossa tolerância com o diferente, com o contraditório. E isso é uma das coisas que mais está faltando em nossa sociedade. Tolerância. Quando eu abandonei as minhas crenças religiosas, se é que eu posso dizer que abandonar é o termo correto, eu creio que seria melhor dizer que, quando minha forma de compreender o mundo mudou, eu levei bastante tempo tentando compreender essa mudança, e talvez eu ainda esteja tentando compreender até hoje, mas o que eu posso dizer é que duas coisas muito negativas na forma religiosa que eu enxergava o mundo. Uma delas são os dogmas, a outra o maniqueísmo. A combinação dessas duas coisas são os ingredientes principais para a criação de um fanático. Raciocina comigo. Uma das bases das religiões, principalmente as monoteístas, tem como base o maniqueísmo, que, simplificando radicalmente, é a ideia de que existe uma batalha entre o bem e o mal e que, quando você não está do lado do bem, automaticamente está do lado do mal. Parece simples, né? Mas isso é tão raso quanto o dilema de Pascal, que ignora todas as demais possibilidades que existem e que também, no mundo real, não existe nada fundamentalmente bom ou mal. Há sempre nuances. Há sempre muitos tons. Por essa razão, as escolhas não são fáceis para ninguém, inclusive para quem pensa diferente de você. Outra dessas bases que eu falei religiosas são os dogmas, que vulgarmente nós poderíamos chamar de verdades absolutas. Sendo assim, quando você está seguindo os dogmas, que são verdades incontestáveis e indiscutíveis, você está fazendo o bem. Do contrário, o mal. Essas duas palavras, dogma e maniqueísmo, simplificam tudo e transformam a complexidade do mundo em algo incrivelmente simples. Algo que você não precisa pensar, apenas seguir. Isso é fanatismo. Considerar algo como certo porque alguém te falou e não porque você refletiu. E aí o que acontece, tem algumas pessoas que se denominam livres pensadores e tal, e que eu estou achando que elas estão muito, mas muito mais religiosas do que alguns religiosos têm por aí. Porque eles estão se baseando nos dogmas e no maniqueísmo. Inclusive, nesse ponto, eu gostaria de concluir respondendo a essas pessoas que me criticaram. Inicialmente, eu agradeço pelas críticas, eu ponderei bastante antes de responder, e eu posso dizer que eu não encontrei sofismas no vídeo, e eu não tentei defender nada de espúrio. Mas eu convido vocês a continuarem esse debate, mas não mais me acusando, tá? Por gentileza, vocês me apresentem os pontos onde eu coloquei uma lógica inconsistente, e eu vou me retratar no próximo vídeo. Em contrapartida, eu convido vocês a uma reflexão. Eu ouvi algumas coisas mais ou menos assim. Não há nada de errado no que eu penso, pois eu não acredito naquelas porcarias que os fulanos acreditam, fulanos acreditam em misticismo, são alienados, são burros, eu não sou, eu sou um livre pensador, eu uso a lógica, a ciência e a razão. Então, deixa eu entender aqui, ó, fodão. Você pensou nisso sozinho ou você precisou de ajuda? Você resolveu todas as questões discutidas por séculos nos mais diversos rincões da humanidade, desconstruiu todo o obscurantismo que é apregoado nas religiões, ao mesmo tempo que você resolveu as questões que não são falseáveis e que não são pesquisadas pelas hard sciences, misturando aí uma ou outra escola filosófica enquanto descartou todas as outras, ignorando as contribuições que elas fizeram para o pensamento da humanidade. É isso? Cara, você é o cara mesmo. Agora você só me responde uma pergunta. Por que é que vocês estão aqui no YouTube, no meu canal e no meu WhatsApp falando comigo ao invés de irem buscar o seu prêmio Nobel? Depois vocês me respondem, beleza? Por hoje é só. Um grande abraço a todos. E é só. Valeu. Um grande abraço a todos.